Hoje é o Dia Mundial da Luta Camponesa. A data é uma homenagem aos 19 agricultores mortos em 1996 durante o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará. E para falar sobre o assunto, está no estúdio conosco o engenheiro agrônomo da Via Campesina, Álvaro de la Torre. Boa noite, Álvaro. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da TV. Boa noite, Valmir. Boa noite, Lívia. Boa noite aos que nos assistem. Muito bem. Sr. Álvaro, gostaria que o senhor, então, explicasse para a gente um pouco o que é essa questão do 17 de abril, qual é a importância disso para a Via Campesina. 17 de abril, ele é uma data para lembrar à sociedade o que aconteceu no dia 17 de abril de 1996, em Eldorado dos Carajás, quando 1.500 trabalhadores sem terra faziam um ato político em defesa da reforma agrária e que foram brutalmente massacrados naquele período. Qual a atual situação da agricultura camponesa aqui no Estado hoje? Os camponeses do Rio Grande do Sul, eles vivem um período que a gente chama de um período de resistência. A pressão que as grandes commodities, a produção para o mercado internacional, para a exportação de produtos, a pressão das grandes monocultivos de soja, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, provoca nos camponeses um processo de resistência muito forte para se contrapor a este modelo que pressiona eles de uma maneira muito grande, muito em função da necessidade de escala de produção. Os camponeses não têm condições de concorrer a este modelo. E aí, no processo histórico, há uma tendência desses camponeses a abandonarem a atividade agrícola. No Estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, existem mais de 40 mil propriedades que a gente pode dizer que são propriedades de agricultores familiares, camponeses, que não têm sucessor. O pai não tem para quem deixar, dado a esse grau de desistência dos camponeses, pressionado por esse modelo econômico que prioriza a produção de soja, a produção de commodities para a exportação. Bom, e este ano o direito às sementes está no foco da mobilização camponesa. Então, qual a importância da luta por esse insumo? A semente, a gente chama e fala sempre entre os agricultores que ela é uma programação. A partir da semente, você define o itinerário técnico que você vai usar, você define o tipo de manejo que você vai adotar naquele cultivo. E os camponeses reivindicam a sua semente, ter autonomia sobre a sua semente, porque a partir da autonomia da sua semente, ele pode também ter autonomia do processo produtivo. E essa é uma briga, então, histórica, extremamente importante, simbólica para os camponeses, na medida que as grandes empresas, elas se apropriam desse insumo e passam a cobrar commodities desse insumo, passam a cobrar pelo uso desse insumo, e isso dificulta ainda mais a vida dos camponeses. Então, a semente, ela é, como a gente chama, um patrimônio da humanidade. Ela não pode estar na mão de uma ou duas empresas. Ela é um patrimônio e que tem que estar sob o controle dos povos indígenas, camponeses, quilombolas, que é quem, de fato, produzem alimento para esse país. Eu quero saber também do senhor, quais são as ações que são realizadas nessa luta dos direitos dos camponeses atualmente? É, tem alguns temas que são vitais para os camponeses. Como a gente vinha falando, a semente é um tema vital. Também é um tema vital para a sobrevivência dos camponeses, o tema da soberania alimentar, do desenvolvimento do mercado interno, em contraposição a este modelo que prioriza o mercado para exportação. Tem um outro tema que é fundamental e é caro para os camponeses, é o tema dos agrotóxicos. Se vocês bem sabem, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Cada brasileiro consome, em média, 5,2 litros de agrotóxico por ano. Então, são alguns temas que são vitais para a permanência e para a resistência dos camponeses. Tá certo. Álvaro de la Torre, representante da Via Campesina, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da TVS 2ª edição. Eu que agradeço. O quilombo do sopapo, que ontem celebrou os 6 anos, homenageou o compositor e percussionista Jiba Jiba. O artista pelotense morreu em fevereiro, em virtude de uma parada cardíaca pós-operatória. Amigos e familiares do músico se reuniram no bairro Cristal e tocaram sopapo. Jiba Jiba resgatou a importância do instrumento na identidade musical do Rio Grande do Sul. Na comemoração dos 6 anos do quilombo, foram lembradas as obras do compositor. Morreu hoje o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, autor de obras clássicas da literatura latino-americana. Mais informações pela Síntese Web, editada em parceria com a Telesur da Venezuela. García Marques morreu em sua casa aos 87 anos, na cidade do México. O escritor e jornalista, conhecido mundialmente como El Gabo, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 1982. Ele registrou o cotidiano da América Latina em suas obras, consideradas um marco imaginativo ao utilizar o realismo fantástico. O livro 100 Anos de Solidão, que retrata a vida da família Buendia, é um dos trabalhos mais lidos na região e no mundo. Entre suas obras mais conhecidas, também se destaca o amor nos tempos do cólera. Os inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos com o direito de creer que ainda não é demasiado tarde para emprender a creação da utopia contraria. Uma nova e arrasadora utopia da vida, onde ninguém pode decidir por outros até a forma de morir, onde deverá ser acierto o amor e seja possível a felicidade, e onde as estirpes condenadas a cien anos de soledade tenham por fim e para sempre uma segunda oportunidade sobre a Terra. Veja depois do intervalo. Casas de economia solidária estimulam cooperativismo no Rio Grande do Sul.